Olá caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está vendo mais um vídeo do canal, deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. Real Madrid vence o Inter de Milão com gol de Rodrigo no segundo tempo. Ao apagar das luzes, o Real Madrid venceu a Internacional na estreia da Liga dos Campeões 2021-2022 em jogo válido pelo Grupo D. O placar magro não reflete o que foi a partida no Giuseppe Meazza, já que o confronto foi movimentado e equilibrado desde o início ao fim. O brasileiro Rodrigo saiu do banco de reservas para definir o placar aos 43 minutos do segundo tempo. Primeiro tempo, os merengue foram mais movimentados em um jogo totalmente aberto com as duas equipes, buscando o ataque o tempo todo. A Inter levou mais perigo com jogadas pelos lados, sempre buscando Lautaro, Martínez e Dzeko. Os dois obrigaram Courtois a fazer grandes defesas. O Real Madrid tentou, mas não conseguiu encaixar uma bela jogada de velocidade com o Vinícius Júnior, que apareceu sempre muito bem marcado na primeira etapa. No segundo tempo, o Real Madrid equilibrou as ações da partida começando a incomodar, mas o goleiro adversário, principalmente em jogadas de bola parada, Éder Militão passou perto de marcar um gol de cabeça numa cobrança de escanteio. A Inter continuou a incomodar Courtois, que fez grandes defesas após cabeceiro de Dzeko, mas a segunda etapa foi mais maderlenha, que incomodava pelos lados com o Vinícius Júnior e Rodrigo. O gol demorou para sair, mas principalmente pela boa atuação do zagueiro da Inter, mas os atacantes. E Santos definiu pela cara os 43 minutos, finalizando a pequena área, após a assistência do jovem Carnavinga. O Real Madrid fica com a segunda colocação, três pontos somados no grupo D da Liga dos Campeões da Europa. A Inter vem em sequência em terceiro, ainda sem somar. Na outra partida da chave, o estreante Scherf bateu o Shakhtar Donetsk e se garantiu na ponta da chave da primeira rodada. No próximo dia 28, o Shakhtar e o Inter se enfrentam na Ucrânia, enquanto o Real Madrid pega o Scherf, nome estranho, nunca ouvi falar, e duelam no Santiago Bernabéu. Um abraço a todos e boa sorte aos brasileiros do Real Madrid. Até o próximo vídeo.